Esse é o J.R. do B.C. Na estratégia do crime Sempre com inteligência Aqui em Mataé Nós mostrou diferença Praticamos o C.R. do Tambo Tamo pela paz Mas se é clima de guerra Não fugimos jamais Realidade da vida É viver plenamente Trazendo a morada Agradando os clientes Dos que faz nosso lucro Mostra a disposição Defender nossa vida É do nosso patrão O plantão é dobrado 12 por 24 Nosso espente é lotado Cheio de bala de aço O bloco tá passando Nós que tá no comando Despois quem tá privado Que já já tá voltando Na firma da Ceab O pode divulgar É o bonde do neguinho MR vai voltar O bonde tá na pista Pra goba é o anão Da ajuda ao barreto Carioca ou leão O bora é lá na linha Nossa, nossa firma tá forte É lente no bisco Que a joelha é o bigode Hoje o jude de Macaé E se cê é conexão Pra tipo o J-U Que é justiça e união Nós né de abandonar Compranto é rotina Família Macaé Gosta da adrenalina Nós né de abandonar Compranto é rotina Família Macaé Gosta da adrenalina Na estratégia do crime Sempre com inteligência Aqui em Macaé Nós mostrou diferença Praticamos o cerdo Tambutamos pela paz Mas se é clima de guerra Não fugimos jamais Realidade da vida É viver plenamente Agradar morador Agradando os clientes Os que faz nosso lucro Mostra a disposição Defender nossa vida É do nosso patrão O plantão é dobrado Doze por vinte e quatro Nossos pente é lotado Cheio de bala de aço O robo tá passando Nós que tá no comando Dispai quem tá privado Que já já tá voltando Na firma da SEAB O bonde de Fuga É o bonde do neguim MR vai voltar O bonde O bonde tá na pista Lagoa é o anão Tá ajudando o barreto Carioca é o leão O bora é lá na linha Nossa firma tá forte LZ no Bisconde Cajueiro é o bigode O bonde O bonde de Macaé E se isso é conexão Pratico o JU Que é justiça e união Nós é de abandonar Compranto é rotina Família Macaé Gosta da adrenalina Nós é de abandonar Compranto é rotina Família Macaé Gosta da adrenalina